Será que se eu plantar, né, isso aqui é maçã, aí eu arranquei o galho ali, aí eu vou querer plantar um pedaço dele, porque, tipo, ele não nascer, né, pra ver se eu consigo, na estarquia, né, aí tá, estarquia, sei lá, aí eu vou ver se nasce, se nascer, aí eu trago o resultado pra vocês. Aqui eu fiz quatro, por assim, se nascer eu trago aqui pra vocês verem, aqui é a curiosidade, gente, pra ver se nasce dessa forma, assim. Aqui é a areia, tá, não é terra, não é areia mesmo, é mais areia do que terra, na verdade, aí eu vou deixar ir, Vou olhar aqui um pouquinho, aí eu vou colocar na sombra, pra ver como é que vai ficar. Eu coloquei aqui perto da mamãe dela, essa é a mamãe dela, esse pezinho aqui. Aí eu já fiz uma muda, mas não foi desse jeito, essa aqui é maçã, eu fiz uma muda desse tipo, desse jeito aqui, ó. Não foi assim, aí assim eu vou ver se nasce, né, se nascer, eu digo aí pra vocês. Olha aqui as mudinhas nasceram que eu plantei, a tal da estaquia, né, da maçã, nasceram aqui, ó. Todas nasceram, hoje são, hoje é Natal, não, hoje é 24.